Eu só queria acreditar que inferno pior não existia Mas os piores dias sempre chegaram sem avisar E usando as batidas na porta, mais agressivo enfim se torna É um sinal de calamidade como em um sonho ruim Quem vai se esquecer do tempo que passou? Esse inimigo sei que devo esternar Fico imaginando qual será a reação Daquele dia sei que vão nos enxergar Como devo superar a força de demônios? Não preciso proteger ou defender a minha vida e a minha alma Oferecer, oferecer, vou oferecer o coração E todo sacrifício pra esse momento poderemos ver Oferecer, oferecer, vou oferecer o coração E com as nossas próprias mãos nosso futuro obter É um sinal de calamidade como em um sonho ruim Quem vai se esquecer do tempo que me passou Esse inimigo sei que devo esternar Fico imaginando qual será a reação Daquele dia sei que vão nos enxergar Como devo superar a força de demônio